Olá mundo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou mostrar as geladeiras, fogões e mesas lá do Bazar Mercatudo. Essa unidade fica na rua São Gabriel, número 177, na Vila Galvão, em Guarulhos. O Bazar Mercatudo tem outras unidades espalhadas por São Paulo. Para saber quais são essas unidades você pode acessar o site mercatudo.org.br E se você gosta de saber o que você pode encontrar nos bazares e brechós, já curte esse vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Lembrando que o Bazar Mercatudo faz parte da instituição Casas André Luiz. Mais informações sobre a instituição, acesse o site casasandrealuiz.org.br O Bazar Mercatudo 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 O Bazar Mercatudo